Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, o telespectador acompanha essas imagens na Flórida, nos Estados Unidos e o telespectador acompanha esse pescador, esse banhista, ele puxa pelo rabo esse tubarão fêmea vem trazendo e vai acontecer uma surpresa, à medida que ele vai se debatendo vão surgindo filhotes do tubarão olha lá o telespectador, realmente uma cena inusitada, ele vai se debatendo e os filhotes vão saindo de seu ventre o que chama muita atenção lembramos que o tubarão martelo, ele é perigoso, ele ataca banhistas e a finalidade desse pescador, desse banhista, foi retirá-lo da proximidade da areia uma vez que há muito banhista, o animal poderia atacar um ser humano então a intenção dele era colocar em segurança os banhistas aí novamente o telespectador tem as imagens ele tira o animal de dentro da água e quando ele começa a se sacudir, vão surgindo vários filhotes o órgão ambiental foi chamado a fim de que pudesse levar o animal para um local seguro mas não houve tempo e o animal acabou falecendo infelizmente os seus filhotes, naturalmente tudo indica, vão sobreviver dando continuidade à procriação desse animal que é tão importante para a cadeia alimentar, para o ecossistema de nosso planeta mas o que chamou realmente a atenção foi quando ele puxou o tubarão pelo rabo e aí o telespectador acompanha novamente as imagens ele vem trazendo o animal pelo rabo é importante explicitar a coragem desse pescador porque o animal poderia ter atacado mas ele vem, traz o animal e quando ele começa a se debater na areia surgem vários filhotes de tubarão aí o telespectador acompanha e as crianças começam a ficar fascinadas com os filhotinhos de tubarão o telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Camão 14 lembramos ao nosso querido e amado telespectador que o nosso telefone é 2522-958 anote o nosso site www.novatvfriburgo.com.br lembre-se aí, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz e aí